As autoridades de Kiev anunciaram que foi desligado o último dos seis reatores da central nuclear de Zaporizhia, situada no sudeste do país e controlada pelas forças invasoras russas desde março. Segundo a operadora ucraniana Energotom, só foi possível proceder ao encerramento do reator após ter sido restabelecido no sábado o fornecimento de eletricidade a Enerodar, cidade onde está localizada a maior central nuclear da Europa. A Energotom afirmou que, caso a energia externa seja novamente cortada, a central terá de ligar geradores de emergência a diesel para manter os reatores frios e evitar um derretimento nuclear. A Agência Internacional de Energia Atómica alertou que a situação em Zaporizhia é insustentável e exigiu a criação de uma zona de segurança em torno da central nuclear.